Vimos uma estatística outro dia, né? Já acabou não falando dela, né? Que o... Você está assistindo uma live, né? Ah, uma estatística meio diferente. Com respeito ao pessoal da live lá, a gente boa, todo mundo está na live, a gente boa, a questão não é essa. Mas uma estatística veio meio estranha, diz que o Brasil foi o mercado que mais cresceu, mais vendeu barco. Como é que foi? Lembra qual era o termo usado? Então, eu acho que a forma como foi entregue a informação é números, né? Números, você sabe que a planilha senta qualquer coisa. Então, eu acho que a forma como foi colocada a informação de que o Brasil cresceu mais que os Estados Unidos... Ah, foi essa a informação? Né? É equivocada. É que a expressão foi... Eu lembro que eu até salvei a tela, mandei para você para a gente entender bem se não estava errado. A expressão foi em venda de barco, não foi em percentual, né? É, foi em venda de barco. Em venda de barco. E jamais, né? Só... Só doura o quê? Só tem aqueles ladinhos e já vende mais que o Brasil. Eu acho que só a Best Pro Shops já vendeu, né? É só de produto, por exemplo. Mas eu já não fui atrás da informação certa lá e os Estados Unidos cresceram em 2020 5% do mercado nisso. Ai, putz. E os 5% que os Estados Unidos cresceram seria 10 vezes o nosso mercado inteiro aqui de barco. É, não. Eu peguei a estatística, eu mostrei e era... Assim, é uma coisa gigantesca para os Estados Unidos, mas não foi só 5% não, foi um pouco mais, se não me engano. Eu preciso levantar. É, eu lembro que eu lembro que eu não botei, não botei de longe. Mas assim, o que os Estados Unidos cresceu representa 10 anos de venda no Brasil. É um negócio absurdo. É, eu lembro... Os Estados Unidos é 50% do mercado mundial, né? Mas por aí, a Flórida tem mais barco que o Brasil. A Flórida, o estado da Flórida. Falou bom, mas falou... Falou bom. Não, Janu, né? A live. Até mais nesse sentido, tem que tomar bastante cuidado, porque quando você vai para... Vai buscar dados nos Estados Unidos, os dados são reais. Eles têm associações sérias, os estaleiros falam números... Mas aqui nem o meio dado mais real conseguiria dizer que nós fendemos mais barco nos Estados Unidos. Colocar uns zerinhos a mais ali, porque é isso. Se colocar uns zeros só, ainda acho que não dá. Não dá.